Olá, 15 anos da Lei Maria da Penha, o tema do nosso bate-papo de hoje, participam da nossa roda de conversa virtual. Sandra Ornelas, delegada de polícia, professora de direito penal, especialista em gênero e direito e atualmente diretora do DGPAN, Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E Cristina Fernandes, psicóloga e coordenadora do CEAM, Centro Integrado de Atendimento à Mulher, Márcia Lira. Eu sou Ricardo do Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Sandra, muitíssimo obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço imensamente a audiência de todos e todas que nos ouvem. Doutora Cristina, muitíssimo obrigado por dar hoje a sua contribuição aqui nesse bate-papo. É um prazer estar com vocês, um prazer estar com a Sandra e, sobretudo, agradecer vocês pautarem um tema que, para nós, é tão importante. Então, são 15 anos de Lei Maria da Penha. Eu pergunto para vocês, o que mudou? Teve uma mudança significativa depois da lei, no combate à violência contra a mulher? Eu acho que teve uma mudança significativa, sim. Eu trabalhei em 2002, numa DEAM, na época que nós não tínhamos a Lei Maria da Penha e foi um período tremendamente difícil. Porque as mulheres registravam num dia para no outro vir dizer que não queriam mais dar continuidade. Ou quando davam continuidade, elas eram reiteradamente ameaçadas pelos companheiros, pelos maridos, que muitas vezes, quando pagavam cestas básicas, reclamavam e diminuíam a quantidade de comida dentro de casa, culpando a mulher porque eles estavam sendo obrigados a pagar cestas básicas. Então, a Lei Maria da Penha trouxe a possibilidade de não utilização de composição, de métodos de acordo e trouxe a possibilidade de aplicação da lei. Então, não importa, não é nem o quantitativo da pena, mas é o fato de publicizar essa violência. Essa violência não é uma violência doméstica, não é algo que se resolva dentro de casa. Então, ela deu visibilidade, a Lei Maria da Penha deu visibilidade à violência contra a mulher e tornou pública essa violência que sempre foi, mas que assim não era encarada. Cristina, qual é a sua avaliação dentro do trabalho que você faz depois da lei? O que muda? Eu acho que exatamente o principal avanço foi o que a Sandra acabou de apontar, que foi a visibilidade que se deu para esse tipo de violência, que acontece normalmente numa relação mais próxima, mais íntima, não necessariamente uma relação que ainda se mantém, às vezes é de uma relação já terminada. Então, essa visibilidade foi muito importante para contribuir, e isso a gente sabe que requer tempo, com a transformação cultural da nossa sociedade, dessa questão de machismo estrutural, dessa questão do entendimento de que a mulher é uma propriedade, que a mulher tem obrigações com esse companheiro, que a mulher está numa situação desigual dentro da relação amorosa, da relação conjugal, dentre outras relações, porque a gente não pode esquecer que a Lei Maria da Penha é aplicável quando a violência é perpetrada por outros parentes, inclusive seus filhos. E eu dou ênfase a isso, porque a gente, de uns tempos para cá, dada a visibilidade trazida pela Lei Maria da Penha, a gente também vem identificando alguns registros de mães de mulheres que sofrem violência por parte dos seus filhos, ou outros parentes, pais, tios, avós, enfim. Uma curiosidade. As mulheres trans e travestis também são contempladas com a Lei Maria da Penha? Certamente, porque a lei fala em gênero e não em sexo. Então, trata-se de uma violência de gênero e a Lei Maria da Penha protege a mulher que sofre a violência de gênero dentro de uma relação intrafamiliar ou numa relação amorosa ou numa relação que um dia foi amorosa. Você tem três possibilidades. É aquela que ocorre dentro de casa, aquela violência de gênero que ocorre dentro de casa, aquela que ocorre no âmbito familiar, ainda que não ocorra dentro de casa, e aquela praticada por alguém com quem a vítima conviva ou tenha convivido, ainda que essa relação seja de natureza homoafetiva. Então, eu tenho uns dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e diz o seguinte, que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, ou seja, em 2020. Eu acho esse número um número absurdo, um número muito grande. Aí eu pergunto, antes da lei, esses números eram maiores e esses números são reais ou há subnotificação desses números? Eu respondo a Cristina. A gente entende que, e aí eu estou falando enquanto centro de atendimento, que a gente não pôde ter, não tivemos as notificações da maneira adequada, adequada em que sentido? Muitas mulheres nos buscavam de maneira remota e a gente não se ocupava em obter dados dessas mulheres na medida em que a gente estava oferecendo acolhimento de uma maneira emergencial. Muitas vezes a mulher tinha que usar uma brecha quando ia ao banheiro ou quando o companheiro ia até a portaria para poder falar conosco. Então, o que importava era muito mais esse acolhimento. Então, por isso eu digo, não temos os dados adequados, não podemos afirmar. Muitas mulheres ligavam em razão de conflitos familiares, mas que não caracterizavam para a gente violência, mas ela estava falando de um sofrimento. Por outro lado, muitas mulheres sem ter oportunidade de buscar serviços e sem saber o que estava funcionando e como estava funcionando, também deixaram de buscar os órgãos. Então, por exemplo, buscar as DEANs, elas não sabiam se era possível ou não era possível. Por mais que se tentasse fazer divulgação, elas não tinham esse conhecimento. Fora a questão da mobilidade, que ficou bastante comprometida, tanto por esse companheiro estar próximo, todo o tempo, quanto também pelas recomendações sanitárias, de fique em casa. Ou seja, a gente pode deduzir que há subnotificação, subnotificação, né, doutora Sandra? Eu não entendi muito bem a pergunta. Você está falando antes da lei ou você está falando da questão do período de isolamento social? Não, eu estou falando no geral. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Esses números, eu acho que os números que estão são notificados hoje, na minha opinião, são absurdos. E aí eu pergunto, se esses números são menores depois da lei, se antes da lei esses números eram maiores, e se há subnotificação desses números? Na verdade, a pergunta é essa. Porque quando você falou, você falou, apontou o resultado dos dados, do fórum do ano passado. Do ano passado, exatamente. Isso. Estou tendo como base os resultados do fórum do ano passado. É, porque... É algo que tem o impacto da pandemia. É isso aí, com certeza. Bem, a questão do número do fórum, acho que é diferente, acho que a consideração é diferente de você estabelecer números antes e depois da lei Maria da Penha. Até porque os números antes, eles não eram, não havia uma preocupação com esses números antes da lei Maria da Penha, né? Então, muitas vezes, primeiro, como era juizado especial, primeiro que a grande maioria das unidades policiais do país ainda não tinha um sistema informatizado. O Rio de Janeiro, ele começou com o sistema informatizado já no início do ano 2000, mas não havia uma preocupação com dados estatísticos ainda. Então, eu acho que você não pode comparar a ausência de dados com a existência de dados, né? Então, é uma questão diferente. Quanto a esses dados que foram apresentados, que estão no fórum do ano passado, que falam um pouco da questão relacionada à pandemia, eu não sei, esse comparativo, eu não sei qual foi a base utilizada por eles em razão do impacto causado pelo isolamento social em virtude da pandemia. Mas nós tivemos, no Rio de Janeiro, através do ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que trabalha a partir dos dados de registros de ocorrência, nós tivemos, no auge do isolamento social, entre meados de março e final de junho, nós tivemos uma redução do número de registros. Número de registros. Contudo, nós tivemos, nesse mesmo período, um aumento dos crimes mais graves, lesões corporais mais graves, estupros e mesmo tentativas de feminicídio. E a diminuição do registro também não significa que tenha diminuído a violência, né? Não, de forma alguma. A diminuição do registro tem muito a ver com o que a Cristina acabou de falar, né? Essa questão da mobilidade, do temor da vítima por estar convivendo com o autor, né? Então, por tudo isso, a gente acredita que só tenham chegado as questões mais graves porque foram aquelas que não puderam ser contornadas dentro da família, né? E aí acabaram chegando à polícia. Ou seja, a lei Maria da Penha foi importante até para que hoje tivéssemos esses números, né? Exatamente, exatamente. Notificação, né? Exato. Sim, para a gente dimensionar a violência de gênero, né? A violência intrafamiliar, a violência doméstica de gênero. E é importante, você quando pergunta desse diferencial, e Sandra também precede a lei Maria da Penha, né? Que assim, no sentido, ela esteve numa delegacia especializada. Então, ela sabe o funcionamento antes e sabe o funcionamento depois. Assim como o Sian Marcialira. O Sian Marcialira, ele começa suas atividades de maneira formal no ano de 2000. Então, também precede a lei Maria da Penha. E o que a gente observa, tem muito essa questão que nós escutamos, né? Tem a lei que pega, a lei que não pega. Se pega ou não pega, a gente precisa de tempo para que ela vá sendo apropriada pela sociedade como um todo. Então, no início, a gente também não tinha uma procura como a gente gradativamente foi tendo, né? Conforme as pessoas foram conhecendo, levando a sério, sabendo os desdobramentos, a lei vem sendo aprimorada, né? Então, tudo isso fez, é um grande ganho da lei Maria da Penha, mas que requer tempo como toda a lei. Falando em aprimoração da lei, o que vocês podem destacar que foram conquistas no decorrer do processo e que foram fazendo com que a lei ficasse mais eficaz? Bem, eu acho... A senhora pode falar melhor. Na verdade, na verdade, Cristina, você também pode, né? Porque eu acho que não é o que foi mudando. Eu acredito, assim, que a lei, quando as pessoas costumam dizer que a lei pega, né? Na verdade, eu acho que ela pegou, né? Quando ela fala da questão dessa publicização da violência intrafamiliar, da violência doméstica. contudo, ela não avançou ainda nos seus outros eixos, né? Porque essa lei, ela é importante porque ela não fala meramente na questão punitiva, né? Até porque a lei, no seu nascedor, ela não tinha nem mesmo um tipo penal, né? A lei não trazia nenhum tipo penal. A lei penal estava lá nas outras normativas, mas ela se apoiou em um tripé, que é o tripé da punição, sim, porque se é crime, tem que ser punido, da proteção à mulher através dos centros de referências, dos centros especializados e da prevenção. Eu acho que avançou tão somente esse de dar visibilidade à punição, né? E pouco avançou a proteção e a prevenção. Veja, nós estamos com 15 anos da lei Maria da Penha, somente agora, no mês de julho, foi promulgada uma lei que fala da necessidade, fez uma modificação na lei de diretrizes e bases e criou a necessidade de se trabalhar a questão da violência doméstica no ensino básico, de uma maneira transversal, fantástica a lei, mas que só veio agora, né? Se a gente está falando de uma violência que é estrutural, que é baseada no gênero, que tem que provocar uma mudança cultural, veja, foram necessários 15 anos para que essa lei fosse promulgada, né? E a gente espera que não demore mais 15 para ser implementada nas escolas efetivamente, porque a gente precisa, porque se a mulher que procura os serviços, seja o centro de atendimento, seja a delegacia, se essa mulher ela é fortalecida, se outras formas de violência são combatidas, se essa mulher tem acesso à escola, se ela tem acesso a emprego, se ela tem acesso à saúde, se tantas outras violências são combatidas, certamente essa mulher será uma mulher mais fortalecida, se ela entende que o fato de estar numa relação abusiva não é o destino dela, que ela tem direito a uma vida livre e feliz, é preciso avançar. Exatamente, e principalmente a questão da educação, a gente precisa mudar essa cultura machista de próximo do corpo feminino, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, fique com a gente porque o papo só está começando. Numa situação em que o crime está acontecendo, a mulher está sofrendo a violência, eu sou vizinha e estou ouvindo a minha vizinha gritar, eu devo ligar 190, 190 é o número de emergência da polícia militar, isso salva vidas.